Tô Paulo Branco, médico-proctologista. Olha que bacana, hein? JM Consultores. Você que tá no Arujá, na cidade de Arujá, nas outras cidades, vou começar a atender aqui, e você vai ter à disposição uns 35 anos de experiência na cirurgia proctológica, hemorroida, fissura, fístula, só com anestesia local, com laser e sem internação. Você ainda recebe um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para o pós-operatório, muito importante, hein? Quer ver fotos, muitas fotos de doenças anais, vai no meu site atrás, topolobranco.com.br, mais de mil fotos e mais de 250 artigos escritos pra você tirar dúvidas, causas, diagnóstico, saber mais um pouco sobre as doenças anais. Redes sociais, Facebook, Instagram, arroba proctologista, e lá no GTV, não esquece, faço vídeo só pro GTV. Ah, você quer ver mais vídeo ainda? Vai no meu canal de vídeos, mais de 1500 vídeos pra você ver. Vídeos, um detalhe, fotos bem feitas, editadas, não esquece aí, JM Consultórios, aqui na cidade de Arujá, cidades próximas também, 35 anos de experiência na cirurgia proctológica, pra cuidar da tua saúde, tá bom? Vamos lá? Um abraço.